E aí pessoal do YouTube, sou o Davis Tech e hoje vou trazer mais vídeos para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito rápido que eu vou ensinar como tirar print da tela do Moto G3 e do Moto G Turbo. São os novos lançamentos aí da empresa da Motorola. Esse é o Moto X e eu conversei com alguns amigos que tem esses aparelhos e eles me confirmaram que é dessa maneira mesmo. Você vai segurar o botão de energia e o volume para baixo e pressionar conjuntamente, simultaneamente. Pressionou e o print já vai estar aqui na sua galeria, tá bom? Energia, volume para baixo, você tira print em todo o aparelho Motorola, tá?